Música Nós temos pesquisas, né, que ligam que a maior, que tem uma grande porcentagem dos comportamentos inadequados ali, tem ligação com a comunicação, né, é isso mesmo, Ana, assim, estamos dentro desse... É a nossa mesma conversa da manhã, pode ser. Pode ser, mas posso falar? É. Então, imagina um cara não conseguir falar que ele tá com dor, né, o cara não é o piquitico, ele não conseguir falar que coisas que pra ele são muito importantes, né, Então, isso com certeza traz comportamentos disruptivos, porque o que é muito mais fácil ou primitivo fazer? Gritar, bater, jogar coisas que alguém vem socorrer. Tem relação logo imediato, né, você tem uma relação logo imediato. É isso, né, o pode ser, né, eu penso um pouco nisso, que eu acho que tem várias coisas. Quando você tem uma criança que não fala, mas que tem um problema grande de comunicação, a gente, né, entende que, em algumas situações, isso desencadeia uma frustração, então, né, você fica querendo uma coisa e não consegue expressar, e não consegue expressar, e a gente sabe o quanto que é difícil lidar com essa frustração quando você... A criança tem até, e além disso, existe também um movimento de se interpretar os disruptivos como comunicação. Então, a criança sabe que quando ela joga uma determinada coisa, quando ela grita de um jeito, ela tem uma resposta, e isso simula muito grosseiramente uma situação de comunicação. É a forma que ela encontrou de expressar. Sim. Por isso que é tão importante orientação familiar nesse caso, porque a gente tem que mudar esse padrão de comunicação, colocar essa criança numa outra condição comunicativa, até pra ela entender que aquilo não funciona como comunicação. Então, sim, claro que, né, tem várias aí nuances, né, mas óbvio que quando a gente tem uma criança que não consegue se expressar, de uma forma geral, nem precisa ser só a fala, sim. Porque, Ana, então quando eu tenho uma criança que ela tem uma dificuldade na fala, na comunicação, e ela tem uma questão comportamental aí envolvida, que ela já usa o disruptivo pra obtenção do que ela deseja. Isso. O primeiro caminho, então, é a gente trabalhar o comportamento, pra que vocês consigam também trabalhar essa fala. Sim, e eu acho que é, esse, dentre tantos outros, é uma das coisas, né, um dos pontos onde a gente se liga. Antigamente, quando começamos, como é que era? Só tinha fono. Só dois, três anos atrás. Dois pontos eram, né, anos atrás. A gente tinha o quê? Por exemplo, eu recebi o paciente sozinho. E aí, qual era a porta de entrada pro meu tratamento? A criança não tinha nem comportamento de aprendiz. O pré-requisito básico de terapia pra gente começar. Como é que eu coloco o estímulo se a criança não tinha nenhuma porta de entrada? E, da mesma forma, vocês, né, as psicos. Recebiam a criança, desenvolviam o comportamento de aprendiz, né, comportamento verbal, e aí ela aprendia uma lista de palavras que ela não sabia onde usar. E aí, é esse o ponto que a gente se encontra, né. Então, eu acho que é essa a principal ligação, né, da fono-psico, e eu acho que o maior, nosso maior sucesso. Tchau, 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 tchau.